Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com OneShot. No nosso último episódio nós conseguimos coletar a pena e também um pouco de tinta que a gente trocou com o viajante, né? E agora finalmente a gente pode escrever o nosso nome para entrar na área, digamos assim, não proibida, mas protegida pelo guardião. E infelizmente aquele espírito planta, né? A Maze acabou morrendo porque não tinha como, não tinha nada que a gente podia fazer, né? Eu acho que a luz do nosso sol se apagou porque a gente não estava por perto e, bom, mas pelo menos confortou ela nos momentos finais dela, né? Mas agora nós temos aqui a pena, eu acho que eu posso combinar ela com a garrafinha de, isso, eu posso combinar com a garrafinha de tinta. E, ah sim, nós podemos usar a pena como se fosse uma caneta. Eu vi isso num livro de imagens uma vez. Legal, agora a gente tem uma caneta pena. Uma caneta feita por colocar uma pena dentro da tinta. Legal, e até a tinta sumiu, então quer dizer que a gente não precisava utilizar com mais nada, né? Vamos escolher ela, então, e falar com o guardião. Renan, estou muito cansada pra continuar agora. Por favor, me deixe dormir por um pouco em algum local. Que estranho. Bom, aqui perto eu não me lembro se tinha alguma cama. Talvez a gente tenha que fazê-la sonhar pra continuar o jogo, né? Bom, eu não tenho certeza de onde que tem alguma cama aqui perto na cidade de Glen. Mas a gente vai tentar voltar nas ruínas ou algum outro local assim. Eu vou tentar achar algum local que tenha aquela caminha. E assim que eu chegar lá, eu já volto pra gente não demorar muito no episódio, né? Ah, olha só, galera. Consegui achar a cama aqui pra gente poder dormir. E ver o que acontece também, né? Bom, vamos lá, então. Estou um pouco cansada de caminhar. Tudo bem se eu tirar uma soneca? Sim, né? O que ela queria. E o jogo simplesmente fechou. Tá bom, então. Bom, então é isso que o pessoal tava falando. Eu tenho que fazer ela dormir na cama pro jogo fechar, né? Pra eu parar de jogar. Que legal! Novamente um daqueles sonhos, né? Deixa eu estranhar alguma coisa. Tá indo correndo. Olha que legal! É uma cidade! Ah! Renan, eu tive outro sonho. Você viu esse também? Sim. Eu estava num grande campo, igual ao meu último sonho. E eu vi a minha vila. Mas então eu acordei. Ah! Eu não acho que esse mundo tenha algo igual àquilo. Ah! Eu digo grandes campos de trigo. As únicas plantas grandes que eu vi por aqui são um bando de árvores esquisitas. E aquelas bolas de lodo flutuando na água. Ah! Espera aí. Lodo é uma planta? Hum! Diga-me, você já viu um campo de trigo antes, Renan? Sim. Ah! São bem bonitos, não são? Aquilo em volta da minha vila vai... Continua por milhas, né? Por quilômetros. As plantas são muito altas. Algumas vezes eu nem consigo ver através delas. Quando você está com muito vento lá fora, o vento pode fazer ondas nelas. É... Parece um oceano. É igual se você já vira um campo de trigo, né? Quando começa a ventar, ele fica tipo... Como se fosse uma onda mesmo, velho, bonito. Como se fosse um oceano de comida. Ah! Espera aí. Mas tem comida nos oceanos regulares também, né? Nos oceanos normais também. Como peixe ou caranguejos. Ah! Eu nunca estive no oceano real até agora, na verdade. Ah! Eu já estive no oceano, né? Já fui até o oceano. Bom, se praia contar como oceano, tudo bem. Que legal, Renan. Eu apenas vi o oceano na TV antes. Nunca pensei que eu poderia andar de barco através de um. É que a gente andou de barquinho, né? A água lá em casa não tem essas coisas brilhantes como tem aqui também. Ah! Mas eu acho que é porque esse mundo já é muito escuro, né? Sabe, eu tinha medo do escuro antes, Renan. É um pouco difícil imaginar isso agora, depois de passar tanto tempo aqui. Mas não muito tempo atrás, eu não conseguia nem dormir sem uma lâmpada. Eu também. Ou que bom que você conseguiu superar isso. Eu acho. De qualquer modo, ou caso contrário, eu não iria durar muito aqui, né? Porque tudo é escuro, né? Bom, então, de novo, eu estou carregando... Estou carregando o sol pra lá e pra cá. Então não é tão mal assim. E também eu não sinto medo... Não sinto nenhum medo com você me guiando. Então, obrigado por isso. Que legal o carinho que ela fez. Bom, de qualquer modo, eu acho que a gente deveria sair lá fora agora, Renan. Eu acho que agora a gente pode utilizar a pena pra poder escrever o nosso nome, né? Acho que ela queria que eu visse aquele sonho lá. Fala aí, guardião. Eu encontrei uma caneta. Bom, mais ou menos. Muito bem. Escreva o seu nome aqui. Que legal o sonzinho. Boa sorte. Legal. Boa. Conseguimos aqui finalmente entrar na parte sagrada da cidade. Acho que aqui, na verdade, é a cidade, né? É o que restou da cidade. Caramba, que susto, mano. Ah, mas o quê? E agora? Eu não posso relar naquilo lá? Se eu clicar... Não. Não tá nem fazendo nada. Eu vou ficar longe daquilo lá, porque a gente não sabe o que é. Caramba, nossa! Galera... Galera... Uou! Vamos correr. Eu nem sei o que tá acontecendo. Nossa, aí. Arrepio outro de novo. O som é muito estranho. Que legal! É a cidade. Que da hora. Que visão legal. Vamos correndo, porque eu não tenho certeza do que tá acontecendo. Local estranho. Será que eu poderia ter continuado aquele local? Ah, o sol. Olá, Messias. Bem-vindo ao refúgio. Você entende o que você tem que fazer aqui? Bom, eu tenho que entrar na torre, não é? Eu já estou vendo a torre. Eu acho que eu devo estar bem perto. Onde é a entrada? Na superfície. Superfície? Olhe pra baixo, pequenino. Ah! Nossa, nós estamos muito alto. Eu acho que eu tenho que descer várias escadas. Ou encontrar um elevador. Correto. No entanto, a torre é um local sagrado. Encontrar a entrada pode ser fácil, mas isso sozinho não será o bastante. O que você está falando? Assim que você chegar na superfície, eu recomendo visitar a biblioteca para os líderes. Tudo bem. Ou, não, peraí. O que ele falou, tipo, eu recomendo visitar a biblioteca primeiro, né? For Leeds significa primeiramente. Minha tradução aí falhando. Obrigado. Bom, então pode ir. Eu te desejo sorte. Espero que vocês estejam gostando da minha voz também. Eu acho... Peraí, se nós estamos altos demais, eu tenho que descer, mas não por esse buraco, né? Nós temos uma escadinha. Que vai para algum local. Aparece algo como um símbolo, né? Eu acho que é aqui que eu tenho que colocar... Minha voz já falhou, já. Desculpa, galera. Eu acho que é aqui que eu tenho que colocar a semente. Mas não há terra nesse pote. Legal, a gente pode achar, então. E está bem acima dos prédios, né? Legal, parece um local bem importante. Tudo bem, então. A gente tem que encontrar terra também para poder colocar ali dentro. Eu não sei por quanto tempo eu estou gravando, porque eu tive que parar algum tempo para encontrar aquela cama lá, né? Mas eu vou continuar mesmo assim, talvez uns 5 minutinhos a mais. Se ficar um pouquinho maior o episódio, galera, me desculpem. Mas eu estou me divertindo. Vamos lá. Parece que alguém está chutando alguma coisa. Vamos. Funciona. É, certamente é. Hã? O que foi isso? Tem alguém reclamando com alguma máquina, né? Será que é aqui embaixo? Ah, o elevador. Vamos lá. Vamos. Estou muito ocupada para isso. Me desculpe. Uau. Você é... Você? Ah, nossa. Nossa, não sabia que eu iria me encontrar com você. Isso é tão embaraçoso. Bom, tem algo que eu possa te ajudar? Sim, por favor. Eu gostaria de saber como que eu chego até a superfície. É, sim. Eu estava com medo que você fosse dizer isso. Bem, justo agora o elevador é o único modo de acessar a superfície, mas... Bom, dá uma olhada nisso. É, parece um elevador. É, bem. Você não está errada, mas... Dá uma olhada no painel de botões. Ah, não tem nenhum botão aqui. Sim, esse é um problema. Bom, na verdade, sempre tinha um grande botão aqui que estava escrito Terra, né? Ground. Ou térreo, né? Sabe, porque ele te leva até a área do térreo. Mas parece que foi arrancado ou algo assim. Eu tentei procurar em qualquer lugar, mas não achei. Talvez tenha explodido. Você acha que nós temos que fazer algum novo? O quê? Como? Bom, a gente descobre. Como que a gente vai fazer? Peraí, eu tenho alguma coisa que possa ser usada como um botão? Talvez o Amber? Foi arrancado. Como que não tem nenhum tipo de... De fios quebrados aqui dentro desse local vazio? Bom, eu não sou nenhuma engenheira, mas... Talvez é alimentado por algum tipo de energia magnética, tecnologia, alguma coisa assim. Eu sei... Só isso. Só sei disso, né? É, eu acho que a gente não vai ter muita sorte se usar aquele Amber lá. Bom, eu vou tentar procurar alguma coisa aqui em volta. De novo isso daqui. Ah, então os bloquinhos estão desfazendo esse mundo. E eles desfizeram a escada. Então a gente não pode descer por ali. E também nem ir pra lá. Eu vou tentar ir no local que a gente pode ir, né? Se a gente encontrar alguma coisa diferente. Nossa, tá tudo quebrado. Só alguns locais tá dando pra gente visitar. A gente vai passar pelo meio dos prédios? Que legal, é realmente macio. Olha só. É uma caneca de café vazia. Tá bom. Ah, olá. Olá. Ah, como não há nenhuma pessoa aqui? Normalmente os cafés estão cheios de pessoas. É, hoje é um dia um pouco devagar, né? Você acha que é por causa do acesso... Que o acesso ao térreo pelo elevador foi quebrado? Ah, deve ter sido isso. A infraestrutura da cidade tem sofrendo muito ultimamente. Skywalks. Skywalks é tipo... As passarelas, né? As passarelas e as escadas quebrando pra cada lado, na esquerda e direita. A torta e direita, né? Se fala. Bom, parece que agora o único modo de transporte são esses elevadores. Bom, até agora, no entanto, né? Os elevadores pararam de funcionar. E eu consegui uma latinha de café. Que legal. Coffeeground, está escrito. Ah, me desculpe pelo lixo no chão. Eu iria jogar ele fora antes, mas... Os nossos... Os meus trabalhadores... Pegaram fogo? E eu tive que jogar tudo pra ajudar eles. Eles estão bem agora. É uma boa coisa que o fogo não machuca os robôs, não é? Ainda bem que eram robôs, né? Pensei que era uma pessoa. Uma máquina de café. Está quase cheia. Leite e açúcar. Eu gosto dos dois. Mas não no café. Eu também não gosto de café com leite, não. Bom. Pelo menos a gente tem aqui uma latinha que está escrito Ground. Talvez ajude pra gente colocar lá no botão do elevador, né? A gente conseguiu alguma coisinha, ao menos. Eu vou voltar lá. Parece que é o único local que a gente pode seguir, né? O resto está sendo bloqueado por esses bloquinhos. Vamos subir até lá. E a gente tem um botão que pelo menos está escrito Ground. Talvez sirva pra alguma coisa, né? E é redondo também. Mas eu vou colocar esse botão no próximo episódio. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o gostei pra ajudar na divulgação da série e também do canal. Deem uma olhada na página do Patreon, aí na descrição do canal, do vídeo, né? E eu espero vocês num próximo episódio. Espero que vocês estejam gostando aí da série. Espero que o tempo do episódio também tenha ficado certinho. Porque eu tive que passar bastante tempo procurando a caminha lá, né? Eu tinha me esquecido onde que era. Mas é isso aí. A gente se vê num próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.